Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom Te adorarei Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo o que és Te adorarei Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo o que és Porque Deus é bom Deus é bom Deus é bom Por todos os povos Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo o que és Te adorarei, Aleluia Te adorarei, Aleluia Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo o que és Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Nós te adoramos, Senhor, pra sempre, sempre Te adorarei Aleluia Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Pra sempre, pra sempre Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que é Por tudo Por tudo que é Por tudo que é Deus é bom Aleluia Amém, Senhor Aleluia Estamos muito felizes Aleluia Santos